Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Vamos fazer história hoje, né? Hoje vai ser a primeira viagem que a gente vai fazer de avião pra acompanhar o Santos Logo menos estamos partindo aí pra Florianópolis Que amanhã tem Havaí e Santos na ressacada E eu não conheço Floripa, né? Não conheço Santa Catarina Vou aí agora pra acompanhar o Santos E eu prevejo aí que vai ser um jogo difícil Mas a gente tem tudo pra voltar aqui pra São Paulo com os três pontos, se Deus quiser Vamos que vamos And it still feel like summer Yeah Lila K K All my days run together now Yeah I've been sinning, that's a gift and I should settle down Finish trying to play around I didn't fit in too well, did you hand me down? Baby, can you hear me now? Got bars like Verizon When they call me now, hold up, turn it back around Show me that you're worth a little mama We ain't perfect, but you probably got a great ass How'd you do it? From the toons Boy, I done come up with a whole new class How'd you do it? How'd you do it? Boy, trying to tell me I ain't live this Turn the fantasy to business Baby, that's my business I'm the only one who ever did this I go through the city limits I'm coming for the badges That's what you really want You can pry from my cold dead hands Cause as long as I'm around like I own this I don't think you're young as really understand Understand And it's what you really want You can pry from my cold dead hands I'm coming for the city of Guarulhos No aeroporto Mais um estado aí Que a gente vai conhecer Tá em Floripa, viu? Não Santa Catarina? Não Também não Conheci, ó Só por causa disso aqui E é o Santos Tudo pelo Santos Cara, não sabe nem RG, mano Pronto aqui, pariu, mano Tô fudido com esse velho, mano Agora sim Tudo certo pra dar errada nessa porra É o Santos Laquica Traficante de Colômbia Laquica Mais uma, moleque Mais uma pra nós, irmão Satisfação, mano Deus quiser, mais três pontos, hein Amém, Dan Amém, amém De onde tá vindo essa fumaça? De onde tá vindo essa fumaça? Tá vindo aqui, ó Achei Monstro Lucão, monstro Lucão, só repassando, mano Avião não pode fumar Se fumar no avião, cachorro Você vai botar Não só nós em risco Você vai botar a tripulação esteira em risco Ou vai preso, né Mal começou a viagem Os caras já estão tumultuando, mano Nem começou o rolê Nem estão em Floripa ainda Faltou uma hora pro voo Os caras já estão tumultuando, mano A cara do pessoal lá A cara do pessoal tá puto, mano É o Santos, caralho É, já o S já dizia, né Chegou a carona Ó, o busão da Alex e o Doce Caravana da jovem chegou Mais uma caravana pra nós Cachivo Sua bandeira Não mostra é a história De um passado e um presente Só de glórias Nascer Viver E no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter I don't think you youngers really understand Understand me Pat your bags and we leaving I think I got a tall to catch It went from hating on me to fiending Closest you come is driving the strats Now when I show it to the club They gon' hand me a check I need my money I can pay the rent With respect Now the year I go It wasn't even seen It's a threat Now the credit is next Cause I've been overhead Caralho, cuzão Caralho, cuzão Tantos nos fazendo romper fronteiras Chegamos aí em Floripa O tempo tá gostoso Chegamos bem aí Mano, o Neil aí também, ó Opa, story, moço Monstra aí, trombamos ele aqui também Agora vamos trombar o inscrito do canal aí Que falou que vai dar uma carona pra nós Mano, aí o Jonatas Chegou aí o nosso salvador Jonatas Monstro, moleque chave Chegou, ó Já deixou Já chegou Já deixou no pique de São Paulo o carro, mano Pancadão estourando Hermelino, Hermelino, mano Partiu em inglês Você acha melhor de carro Ou tem que pegar outro avião? Pegar outro avião Mano, o Jonatas mora por aqui, perto Pertinho da ressacada do estádio do Havaí Só que o nosso hotel, mano Nossa pousada é lá nos ingleses É longe ou não? Só umas duas horinhas sem trestas É na outra ponta da ilha aqui, mano Aqui nós estamos na ilha, né? Na ilha Não é continente, é ilha aqui Que Floripa Floripa é meio que dividida em ilha e continente, né? Aí a maior torcida do Havaí tá na ilha, né? E a do Figueira tá no continente Não é só mais um Os louca que saiu da toca Matando o seu hit Que não chapa igual cerveja choca Vejo lorotas Se acha gênio Mas é chucro Não vim cantar meu ego Nem sobre quanto eu lucro Papo de gangue Canca e caranga milionária Mas tá devendo o aluguel da concessionária Ter compromisso Só falam isso O clichê paia Na prática se corrompi Por um rabo de saia Olha isso Olha isso Olha isso Peixão Só te agradeço por você existir E por você me proporcionar Coisas como essa É o Santos, caralho Tudo pelo Santos Vou começar os trabalhos aí Lembrando que é refrigerante Dentro da lata, hein? É Um brinde a Floripa E um brinde a essa vista aqui Chave pra caralho É inaudível Eleitoreiro Sua farsa tá em outro nível Tipo Jerem Loureiro Vendi da vista Floripa Fora do eixo Não fecho a mão Só se for pra acertar seu queixo Eu falo aqui de SC Onde a real tu não vê Aqui não é só jureirê Melhor desliga a TV Bato de frente cara a cara Sem chamar no inbox Floripa vê gerar o game Não é Xbox Mais uma linha de soco Louco do topo do mapa Sem reza Pra quem só pesa Agradeça a preza da rapa Malaco Modos gravata Bambata Rap primata Infarto Os bico que empaca Ataca quem desagrada Bom dia Bom dia Que o cigarro te abençoe Por mais um dia Que hoje Hoje tem Santos Amém Tam indo partir agora Pra sede da Gaviões Alvinegros A organizada do Figueira É a torcida que tem amizade e respeito Com a jovem do Santos E de lá a gente já vai pro jogo Que vamo peixão Igual segui na contramão Se a solução for aquela Pra que eu trampo Antes que o Trump Tampe o sol na minha janela Lula Black de polícia Naipe ou postal de artista Enquanto disputam selfie Com o blefe do Ike Batista Quem habita não joga Quem só joga não vence Querem que eu perca o foco Encho o copo e não pense Rap catarinense Liga nós pro rolê Canas, beat, RM Me cair em meu HP Quem me protege não dorme Vou sem capataz na minha paz Mais ligeiro com os homens Quem vai interferir nosso corre Quem que vai? Vários vão dizer que você Não é capaz Desde 99 No berço do rap Entre anjos e demônios Negro rude a peste Papel e caneta na mão É como um míssil Meu vício É fazer do subúrbio um paraíso Antídoto espalhar pelas esquinas da quebrada Consumo de informação e não chuva de bala É o fim de uma pacata de esterro Já sei os sonhos Queimando neurônios Vai vendo No Santos vive no meu coração É o motivo de todo meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira numa estrela história E o passado e o presente são de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter Pessoal, quem jogou na ressacada? Não pode entrar de ressaca Tá? É o Santos, caralho É o nosso jovinho hoje 2x0, fechou longe Finalmente Esse é monstro, mano Tá ligado naquela faixa lá O bagulho é o Santos, o resto é o foda-se É desse monstro Saulo o monstro, mano O bagulho é o Santos, o resto é o foda-se Blumenau novamente representando o Peixão É o 3x0 hoje 3x0 hoje 3x0 3x0 Obrigado, hein Satisfação Ah, moleque Mais um estádio É o Santos Mais um estádio aí que estamos tendo o prazer de conhecer Pelo Santos O que vamos O Santos vence hoje aí na ressacada É isso aí O Santos, o Santos, o Santos Miss my family on the east But fuck it I can't leave LA Every meeting that I be in Trust me, I just leave the way I fuck three times before Three today Piece of cake Canta a leg para o povo E meu Santos é o eterno campeão Oh, 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 oh É o campeão Do campeão e santo Querido Do coração Oh, oh, oh Glorioso alvineiro caiano Campeão a missão do tudo esse ano Santos, Santos, Santos Sempre Santos Dentro ou fora Nossa pão Chama de jogar É zuleiro do mar Sando nosso campeão Oh, oh, oh Oh, oh Santos Sensacional São Santos Parou a guerra Corre pela guerra mundial O maior time da terra É meu amor É meu amor É meu amor Santo Eu não podia deixar de registrar Primeira vez em Floripa Bom, gente Estamos juntos Mano, só está dando a vai Santos piorou muito Corre Só está dando a vai Agora Santos Se você é a minha vida, eu te amarei até morrer Ô, vamos ganhar Santor Vamos ganhar Santor Tira, 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 tira Falta, falta Puta que pariu, mano Puta que pariu Puta que pariu Tem florido e os caras gritam gostos da hora Puta que pariu Vamos ganhar Santor 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 Não, caralho Não, caralho Tá sozinho você levanta Por isso que hoje eu estou aqui pra te incentivar Por onde for, vou te ver jogar Alayalá, eu sou Santor Alayalá, eu sou Santor Alayalá, eu sou Santor Vamos Renan Alayalá, eu sou Santor Por onde for, vou te ver jogar Vai, vai Não, não Não, mano Puta que pariu Mano, tá perdendo muito gol, tio Vem até meu gol Santos 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 Vamos ser teto, Santor Oh Oh Vamos ser teto, Santor Não, amor Vitor, Duda Oiê O que vocês acharam aí do jogo Um pontinho fora de casa Ainda mais pra mim Vocês são daqui mesmo? Obrigado por acompanhar Obrigado de coração Obrigado mesmo Os cara tá até agora querendo fazer emboscada pra nós Filha da puta Sua mãe é minha Seu atacante é o Joel, seu bosta Mais um estádio aí carimbado Com o currículo dos estádios Que a gente já viu o Santos jogar Ressacada, tudo nosso Vitória não veio hoje, mas Pelo menos não perdemos Um pontinho fora de casa Tá bom, hein, Astor? Melhor do que perder Ainda bem, né, que você acha isso Seu lixo Tchau 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 Agora a resenha da madruga é Achar um lugar aberto em Floripa Na madrugada de domingo pra segunda Lamentável Pra jantar O velho reclamão aí Meu Deus Hoje a gente tá andando duas horas já Faltou ter Alzheimer só Duas horas Só promete-me Você não vai deixar Toda essa b**** Eles dizem Você é um 10 Eu não sou perfeito Mas pra você eu pretendo Eu estou trabalhando 2 a 10 Isso é o S.A.M. Não tem ninguém bem como ele Põe o tempo como ele Eu estou grindo por um tempo Agora estou sentindo Como meu tempo está finalmente aqui É o nosso negócio É o nosso negócio É o nosso negócio É o nosso negócio Vamos fazer uma caminhada pelo Santos Vamos trampar Vamos voltar o dia a dia normal Trampos tudo Pra garantir essas viagens Pra garantir isso Que a coisa que mais faz a gente vem Que a gente mais gosta Que é acompanhar o Santos Onde e como ele estiver É o nosso negócio 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 É quando eu estou em 2nd place É quando eu estou em 2nd place É quando eu estou em 2nd place 300 e double É eu acho que você Calla a 2nd base How many come-ups Till it's destiny? Yeah How many come-ups Till it's meant to be? Yeah I hear them talking That don't get to me That ain't s*** to me Same dude Different dream This is me This is me Ain't nothing pretty but her face Money hungry Nothing skinny but her waist Uh She come from money But she spend it on her titties and her face Oh